A Mona é uma aluna inteligente, essa é a regrada, mas não tem concentração, sempre de batalha, expressa a necessidade de escrever corretamente e tem muito pouco respeito pelas regras de gramática e regras em geral. Por que ela escreveu isso? Porque ela é sem graça, mas é verdade, ela faz tudo, as mesmas palavras da mesma lista, e quando eu tento ser original, ela rejeita a minha sugestão, como quando eu inventei a palavra maravilhosa e ela disse, a minha palavra não é uma palavra, e eu escondi a mais graciosa de falar, e ela disse, a minha palavra não é uma palavra, poxa filha, que é, ela não pode falar, então não vai falar, ela acostumou, né? A gente volta, tem dor, né? Você quer ficar porra no carinho? Não, e tô falando assim, ela não faz tudo com as coisas baratas, mas ganha menos, pode pular lá, pode pular depois que você traz para casa, pra você ver, o carinho, você pode tirar o ar de pelá, o ar de pelá, o ar de pelá, o ar de pelá, o ar de pelá. Vai estar tudo com o ar de pelá, o ar de pelá, o ar de pelá, o ar de pelá, o ar de pelá. Eu vou pegar um celular pra mim, eu tô sem nenhum. Eu já, por enquanto ele dá veneno, mas depois, ai tá filmando, o pouco mais tá, né? Meu menino, eu não vou lá, que parou, eu cheguei mais carinho. Ficou bonito? Ficou lindo. Ficou lindo.